Seu garçom, faça o favor de me trazer de espreza Uma boa média que não esteja sequentada Um pão bem quente com manteiga, aberta um guarda-labo E um copo d'água bem gelada Fecha a porta da direita com muito cuidado E não estou disposto a ficar exposto ao sol Vá perguntar ao seu frequeiro do lado Qual foi o resultado do futebol Se você ficar limpando a mesa Não me levanto, não pago a despesa Vá pedir ao seu patrão Uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão Não distença de me dar palitos E um cigarro pra espantar mosquitos Vá dizer ao charuteiro Que me empreste umas revistas, um isqueiro e um tinteiro Seu garçom, faça o favor de me trazer de espreza Uma boa média que não esteja sequentada Um pão bem quente com manteiga, aberta um guarda-labo Em copo d'água bem gelada Fecha a porta da direita com muito cuidado E não estou disposto a ficar exposto ao sol Só perguntar ao seu frequeiro do lado Qual foi o resultado do futebol Telefone ao menos uma vez Para 344-333 E ordem ao seu osório Que me mande o guarda-chuva aqui pro nosso escritório Seu garçom, me empresta alguém em dinheiro E eu deixei o meu conviteio Vá dizer ao seu gerente Que pendure esta despesa no cabide ali em frente Seu garçom, faça o favor de me trazer de espreza Uma boa média que não esteja sequentada Um pão bem quente com manteiga, aberta um guarda-labo E um copo d'água bem gelada Fecha a porta da direita com muito cuidado E não estou disposto a ficar exposto ao sol Só perguntar ao seu frequeiro do lado Qual foi o resultado do futebol